Hoje que eu vou fazer a gigante Você sabe como é que é uma moto, tá ligado, mano? Eu vou fazer isso do que eu me trouxe, mano Eu me trouxe no canal, eu me trouxe, tá ligado? Então, vamo lá Tira descarregadora, por favor Descarregadora É muito bom Tira muito bem Mas que eu não descobri Mas que eu não descobri Valeu, valeu Meu viado Gostou disso, véi? Gostou? Gostou, véi? Então, galera, se me ouvir, se você gostar, se você vai entrolar Então, eu nunca olhando Tô trolando, tô trolando, tô trolando, tô trolando, tô trolando, tô trolando Então, galera, se eu ouvir Ticolé Ticolé é muito bom Tô comendo Ticolé Ticolé é muito bom Ticolé é muito bom Vou sarrar o popozão Com o Ticolé na mão